Fala galera, eu tive a oportunidade de viajar para vários países do mundo e eu enxerguei várias tendências de mercado, negócios que estão revolucionando lá fora. E nós sabemos que tudo que acontece lá fora, depois de algum tempo, acontece aqui no Brasil. Quer saber quais são as 5 tendências que estão bombando lá fora e que irão revolucionar o nosso mercado? Então fica comigo! E a primeira tendência é o mercado de fitness. Não é nenhuma novidade, porque é uma tendência. As pessoas estão cada vez mais buscando saúde, bem-estar e qualidade de vida. Até aí não é novidade nenhuma, porque aqui no Brasil a gente vê a quantidade de academias que existem. Mas lá fora existe um modelo um pouquinho diferente. Lá fora existem muitas redes de franquias que estão crescendo com um modelo um pouco diferente. Não visualizando somente a questão da estética, mas sim bem-estar, qualidade de vida, longevidade. Um exemplo se chama Blink Fitness, que é uma rede de academias, mas num formato um pouco diferente do que nós temos aqui. É um novo formato, um modelo mais enxuto. Então as pessoas que vão lá na Blink Fitness não estão querendo buscar somente a estética. Eles estão querendo buscar o quê? Longevidade. E eles criaram um senso de comunidade e aceitação dentro do projeto da Blink Fitness. Então fique atento a essa tendência, que é uma tendência muito grande lá fora. Eu viajo muito para os Estados Unidos e com certeza em muito pouco tempo vai estar chegando aqui no Brasil. E a segunda tendência que está bombando lá fora se chama Fast Casual. O que é isso? É no setor de alimentação. É um pouco diferente do Fast Food. Fast Food é muito comum. Um, você chega, come rápido, porém... São muitas comidas industrializadas que não te fazem o quê? Viver uma vida saudável. Foi visualizando essa tendência que o Fast Casual entrou. Que é o conceito do quê? De você ter comidas mais saudáveis, mais selecionadas, comidas gourmet, porém não é um Fast Food. Não são comidas processadas. São produtos mais naturais, preparados ali na hora, porém com uma velocidade rápida. Onde você passa, prepara lá o alimento, é preparado muito rápido e você leva para comer aonde você quiser. Uma comida de qualidade rápida e saudável. E um case de sucesso muito famoso lá fora nos Estados Unidos se chama Payway. O Payway é uma rede de restaurantes oriental com a sede lá no Texas. Depois dá uma pesquisada aí, dita aí, Payway, e pesquisa um pouquinho sobre esse mercado que está sendo uma grande tendência lá fora. Porque as pessoas querem o quê? Velocidade. Mas não querem perder a saúde. Querem comer rápido e com qualidade e aí que entra o Fast Casual. Se você está gostando desse conteúdo, já chega dando aquele like. Deixa um comentário aí se você já conhecia esses dois modelos de negócio que eu falei aqui para vocês. E a terceira grande tendência que está bombando lá fora, que a gente vê muito nos filmes e em séries americanas, é a venda de sorvete. Mas você me fala, Reinaldo, vender sorvete? Aqui no Brasil está cheio de sorveteria, mas é um conceito inovador e diferente. A Conaice, que é uma rede nos Estados Unidos que está crescendo muito, eles inovaram. Eles têm um modelo aonde eles vão até o cliente, não esperam o cliente vir até você. Eu vou te dar um exemplo. As sorveterias normalmente têm um ponto físico e esperam os clientes virem até eles. A Conaice inovou, aonde eles têm um pequeno automóvel, aonde eles vão o quê? Aonde os clientes estão. Eles vão nas portas dos colégios, eventos. Ou seja, é um projeto muito enxuto aonde ele vai aonde tem movimento. Porque às vezes você aluga um ponto comercial, investe rios de dinheiro em reforma de ponto e aí o ponto não dá bom. Sabe o que vai acontecer? Você vai perder o seu investimento. Já no modelo que a Conaice adotou, indo até o cliente, você vai para qualquer lugar. No verão você pode ir para a praia, você pode viajar e ir para outras cidades atrás da demanda. Um grande diferencial da Conaice é que lá fora eles investem pesado em marketing, gestão e inovação. Então é uma rede que cresce muito lá fora todos os anos. Fique atento a essa tendência porque em breve, com certeza, vai chegar aqui no Brasil também. E o quarto negócio que é tendência é no segmento de educação infantil. Aqui no Brasil é muito famoso você ter escolas de inglês e de espanhol. Mas lá fora uma grande tendência são os tutores. Aonde eles levam uma educação complementar do que a escola. Eles ensinam coisas que às vezes no colégio não é ensinado. E principalmente durante a pandemia nos Estados Unidos, é uma tendência que realmente cresceu demais. Lá tem uma empresa que se chama Tutor Doctors. Onde os tutores vão até os alunos para poder aprimorar a educação. Não somente em inglês e espanhol, como é visto aqui no Brasil, mas em todas as áreas da educação. É uma tendência que está crescendo muito lá fora. E aqui no Brasil nós também temos uma empresa que já está se posicionando nesse segmento. Aqui no Brasil tem uma rede que se chama Tutores. E uma grande vantagem é que você pode, com investimento muito baixo, você pode começar a trabalhar. E o principal, você vai até o cliente. Você vai até o aluno. Então a questão da pandemia não vai atrapalhar esse mercado. Nos Estados Unidos está crescendo demais, está bombando e com certeza vai bombar aqui no Brasil também. E já estamos chegando na reta final. Eu vou falar aqui a última tendência que está bombando lá fora. Mas antes de eu falar da última tendência, se você ainda não se inscreveu no meu canal, ative o sininho aí. Se inscreva no meu canal, porque todas as semanas eu subo vários conteúdos para ajudar você a escalar os seus negócios e a transformar o seu negócio num negócio milionário. E o quinto negócio é a minha dica preferida. É na área de vendas e vai ditar uma tendência de mercado mundial. Um bom exemplo é a Amazon Go, que é uma loja 100% automatizada. Não tem atendente, não tem caixa. Você vai, pega o produto que você quiser e automaticamente, de uma maneira muito simples, você paga e vai embora. Ora, isso é uma tendência que veio para ficar, já é realidade no Brasil. Vou dar um exemplo. Lá no condomínio onde eu moro já é uma tendência. Nós temos lá dentro uma pequena loja de conveniências, aonde a gente acessa com o cartão do condomínio, pega tudo o que quiser, vai para o caixa, já paga e vai embora. Esse pessoal está crescendo demais. Eles têm somente aqui em Rio Preto, acho que umas 5 ou 6 unidades dessa conveniência. Então é uma tendência, fique atento a essa tendência, se aí na sua região ainda não tem, pesquise porque é uma excelente oportunidade. Inclusive, essa semana, eles nos procuraram querendo transformar em franquias esse modelo de negócio. É uma tendência que já é realidade, veio para ficar e vai crescer cada vez mais. Então é isso aí, galera. Se você gostou, deixa um comentário aqui abaixo. qual foi dessas 5 dicas que eu te dei aqui que você mais gostou e te espero na próxima. Um abraço!